Pega e teus vegetais que hoje a gente vai fazer um cachorro quente vegano e não vai pensando que é só pegar as coisinhas e montar não que a gente vai fazer a salsicha. E nessa salsicha a gente vai usar como principais ingredientes feijão fradinho, cenoura e beterraba. A gente vai cozinhar eles muito bem para a gente pôr em um mixer e triturar eles até ficar uma massa bem homogênea, vocês vão ver comigo. Enquanto o feijão, a cenoura e a beterraba estão cozinhando, eu cortei aqui uma cebola branca pequena e dois dentes de alho grandes, que a gente vai triturar tudo junto quando estiver cozidinho, beleza? Lembrar de deixar um pouco de beterraba separado para a gente ir vendo a cor. Eu vou querer uma cor um pouco mais clara, assim, não muito avermelhada para lembrar mais a salsicha tradicional. Então, com as coisas bem trituradas aqui, vou colocar um pouquinho de azeite para ajudar a ficar mais homogêneo. Então, agora os temperos, eu vou colocar aqui uma colher de café de páprica defumada, uma pontinha de colher de café de cominho, que ele é mais forte, e duas colheres de sopa de polvilho doce. Agora, os temperos já batidos, a gente vai colocar o sal, vou usar aqui uma colherzinha de café, e a farinha de milho é o seguinte, a gente vai ligar o processador e ir colocando ela aos poucos, para ela ir acrescentando a massa e você vai olhando até ela chegar no ponto de ficar mais consistente. Aí, a gente para o processador, dá uma mexida e vai fazendo o processo de novo. Então, agora aqui é hora de olhar a consistência, está bem do jeito que eu queria. Já acertei o sal, coloquei mais uma colherzinha de café de sal. E chegou a sua vez de deixar o like se está gostando do vídeo, se inscrever aqui no canal para ter receitas veganas acessíveis, e se quiser conferir os ingredientes, estão aqui debaixo. Corre lá! Então, agora a gente vai enrolar a nossa salsicha aqui no filme, e a textura tem que ser essa aqui. Uma colherzinha, você coloca ela aqui no plástico filme, e o próprio filme vai fazer o molde da sua salsicha, do jeito que você, da espessura que você quiser. Lembrar, gente, colocar água na mão para facilitar na hora de enrolar, tá? Tem que enrolar um pouquinho aqui. E agora tem a técnica matadora do meu produtor aqui, entendeu? Como é que é? Não deu certo. Agora sim, a técnica matadora do produtor. Aí, ó, enrolou, top. Aí você pega aqui, faz um nozinho. As salsichas já estão enroladas, vamos colocar para cozinhar. As salsichas estão cozidas, eu vou levar para o congelador uns minutinhos, só para ela dar mais uma firmada, para na hora que a gente for fazer o molho, ficar perfeito. Dez minutinhos aqui no freezer, ela já firmou. Agora a gente vai abrir aqui com uma tesourinha, pegar uma das pontinhas aqui, desenrolar ela. Então, molho de tomate é fácil, né? Tem algumas marcas aí no mercado que já tem o selo vegano da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então é só procurar lá. Normalmente é o mais baratinho do mercado. Não vou fazer propaganda não, hein? Depois que você comprar, você volta para casa. Pica o alho, pica a cebola, refoga. Com um pouquinho de sal, porque esses molhos já vêm temperados também. Coloca o molho na panela e quando ferver, você desliga. Coloca o milho e o pimentão para finalizar a salsicha e tá pronto. Tudo pronto aqui, é hora de montar o nosso cachorro quente vegano. Esse pão aqui, foi eu que fiz. Se vocês quiserem aprender a fazer, deixa nos comentários aí que eu ensino também. Essa maionese verde aqui, sensacional. Também foi eu que fiz. Se quiserem saber mais, deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo. Prometo, hein? Essa batata palha aqui, não fui eu que fiz. Comprei no mercado e é isso aí. Então, cachorro quente que não bagunça, não é cachorro quente, né? Deixa eu comer aqui. Muito bom, véi. Foi todo sujo. Depois a gente continua essa conversa. Um abraço.